...de Hollow Itigo, cuja origem é Bleach. Na sequência, a cosplaya Luana Bach apresenta Lulu Doceira Macabra, Lady of Legends. Na sequência, Jéssica Correia está de correção, gente, todos cometem erros. Amanda Coe apresenta Lulu, a fada feiticeira, também de League of Legends. Arrasou! E agora, reunido no alto de toda a sua coragem, Gustavo Fernandes Fobin, Young Justice. Na sequência, seu companheiro não menos importante, Rafael Fernandes Arqueiro Verde, também de Young Justice. na marca. Chegando a turma, Bruno Pinheiro, o Vátima. origem batman ating for writings E agora, Maria Clara Vieira Chinks, da League of Legends. Quando ela nasceu, Deus disse, desce a raza. Na sequência, Tamires Machado, Harley Quinn. É muita maldade, Shantae e Lisei. Na sequência, Julia Cardoso, Jinx R, League of Legends. Mariana Borges, The Crystal Maiden. E agora, Rafaela Graciosa. A clássica, Lara Croft, Tomb Raider, Reborn. Uma das mulheres mais fortes e importantes do mundo do Ken. Não, Rose. Calma, Pedro! Calma, Pedro! Calma, Pedro! Calma, Pedro! Calma! Calma, Pedro! Calma, Pedro! Ok, gente, é tanta complexidade, é tanta informação, que eu preciso que você dê um minutinho. É, cara, é muito bom. O corão é toda nova, pessoal.